Como vocês sabem, eu sou o Bruno Estão PJ, o youtuber Bruno Estão PJ, o PJ. É o seguinte, vamos falar outra vez para ontem do dia 5 de 2024, ou seja, do dia 5 de 2024, mas hoje já é dia 6 de 2024. Hoje é dia 6 de 2024, ontem chegou, ontem é dia 5 de 2024, chegou por tocar com França, mas pronto, a minha equipa portuguesa, que sou portuguesa com muito gosto, foi eliminado do euro, do euro portuguesa, acho eu, porque o meu pai disse, e outras pessoas mais que disseram, quando disseram, é mentira ou se é verdade, mas acho que já foi eliminado o portuguesa. Chocou contra a França. Ah, e outra coisa, eu aqui no último vídeo, disse que era, escrevi que era, Ai, agora, escrevi que era, ai, Por, 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 por contamentos, uma coisa dessas, fez o, fez o, fez o, fez o fito, fez o fito de ontem, o último fito de ontem, do dia 5 de 7 de 2026, ou seja, do dia 5 de 2026, e veja o fito de 2026, do dia 6 de 7 de 2026, hoje, dia 6 de 5 de 2026, Portugal perdeu, por, por, por a França, dois corinhos, ganhos, portiam empatar, portiam empatar, portiam empatar, mas, foi o, nasceu num-no-po-po-po-po pequeno, que que é o menor ditado que eu, ah, foi marcar esse, ah, acerteu num posto, nesse, neste terato do posto da pórhisa. Foi marcar outro Foi eu O puto pequeno Chocou Chocou a para Foi cair a aposta O porto caro perdeu um Depois chocou outro O porto caro perdeu mais dois Se tivessem marcado dois Coros No final Tinha seis Tinha sido cinco E os da França outros cinco Ou seja, empatavam Mas os da França Protegem Ou seja Não marcassem Com certeza que o porto caro ganhava Mas é o que é Mas é o que é Diz no vídeo Tô tonta Do dia cinco Do sete De 2024 Ou seja No dia sete No dia cinco O porto caro pode ser Uma equipa boa Uma equipa forte Mas a França É mais Diz Diz E é o seguinte Inscreva-se em todos os meus canais Ok Contente Em todos Em todas Ativem-se Para receber notificações Fíteis novos Meus Recentemente Contempo na conflito Se vocês não tiverem O sininho ativado Ou às vezes Não vão Não vão Não vão Resper Os meus vídeos Novos Ok Portanto Pementam o sininho ativado E metam um costume Um like Um like Um soninho Ok Eu agradeço Também agradeço E muito E muito obrigado Amigos Do Youtube Também agradeço A partilhar E a comentar Com as redes sociais Tipo Facebook Ok E também agradeço E a última coisa Que agradeço Era A partilhar E a comentar Com os nossos amigos Com os nossos amigos Familiares Colegas de escola De trabalho E outras Pessoas mais Ok É o seguinte Ficou Três Às cinco Porto caro Ficou Com três Às cinco França Ganhou Três França Ganhou Cinco Às três A porto caro E o porto caro Miau Foi No rato Foi Foi no rato Foi Como é que eu digo Foi 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 eliminado Acho eu Tu eu Tu eu Do erro Do erro De porto caro Da elfa Mas bem Também 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 Não podemos Ganhar sempre Mas Uma coisa Que ontem A minha mãe A minha mãe A minha mãe A chorou Até Eu estava Quase a chorar Também com os nervos Mas Tico Foi uma coisa Foi Foi A última vez Com O nosso Com o nosso Querido e famoso Fã Fã O nosso Querido e famoso CR7 Chocou Foi ontem Agora Vai para a reforma Mas tem Muito Primo Primo Muita grana Muito Bem Mas é Que gostava Que o Cristiano Ronaldo Ficares Até ao Fim Do jogo Ou seja Que o Portugal Ganhaste Esta Merta Toda França Itália Japão Índia Brasil Espanha Inglaterra Esta Merta Toda Eu gostava Eu gostava Que a nossa Equipa Portuguesa Canhás Este Euro De Portuguesa Este Euro De 2024 De Portuguesa Até Até Elfa Bem Vou Ser Adeus Até Amanhã Aliás Até Já Até Amanhã Ou Até Outro Dia Ok É como Dico Sempre Mas Gostava Mesmo Que Portuguesa Canhaste Esta Merta Toda Até Do Euro 2024 Até Elfa Portuguesa Ou seja Do Euro 2024 Portuguesa Até Elfa Uma Merta Assim Que Era Para Cristiano Renato Para Nosso Querido E famoso CR7 Despedir A Força Tota Mas Pronto Acho Conta Foi o Último Jogo Portuguesa Sim Mas Foi Assim Foi De Me Soco De Portuguesa Foi Terminato Do Campeonato Até Do Euro 2024 24 De Portuguesa E O Que É Tenho Muita Pena Do CR7 E Dos Outros Jogadores Portugueses Mas Mais Do CR7 Que Vai Para Caixa Com As Mãos A Panar Eu Gostava Com CR7 Vou Até Ao Fim Deste Soco Deste Euro Deste Euro 2024 Por Portuguesa O Elfa A Mamã De De Esses Mas Não Foi Mas Ficava Abrasmo Com Outro Socator Mais Bem Com Outro Socator Mais Famoso Já Não Vai Ver Como é Que Dico O Melhor Socator Do Mundo Foi O Cristiano Ronaldo O CR7 Não Escrito E Famosa CR7 O Cristiano Ronaldo Mas Bem Já Não Há Outros Chocadores Como Ere E Sofere Não É Igual A Ere Que Gostava Muito Do CR7 Era Um Era Esofante Bem Despeço-me Por aqui Para Sem Esperar Os Até Mais Fui T Despeço-me Do L